E aí, de boa? Eu sou a Nath e para nossas artes nas unhas hoje precisaremos de uma base, esmalte branco, esmalte preto, esmalte neon, esmalte vermelho, linha, de preferência preta, mas eu não tinha, então foi azul, pincel de unha, uma pinça, esponjinha de lava-louça e uma caixa de leite já lavada e seca. Também de uma tesoura, porém esqueci de mostrar, gente. Começaremos recortando a caixa de leite numa tirinha para facilitar. Depois pegaremos um palitinho de unha e marcaremos o formato da nossa unha na caixa de leite, do jeito que eu estou fazendo ali. Medindo mais ou menos de olho mesmo, sem muita precisão, mas no final tudo dá certo. Depois eu vim com a base, eu passei por cima de todas as marcações, deixem uma bordinha, tá, gente, assim como eu estou mostrando, para facilitar na hora da gente destacar o nosso adesivo. Depois, gente, eu vim dando a segunda demão para ficar mais firme o nosso adesivo, do jeito que eu estou mostrando. Agora, eu vim com esse pincel. Esse, gente, é de ponta bem firme, é de pontinho de ferro, mas você pode usar até palito de dente se você quiser. Você adapta aí na sua casa de uma forma que seja mais fácil para você. Eu comecei colocando um pouquinho do preto na outra parte da caixa de leite e com o pincel, eu fui escrevendo o bu na unha do dedinho. Gente, isso aí é meio que para simbolizar tipo um fantasma, sabe? Aquele coisa de susto, bem típica mesmo. E aí, eu fui escrevendo do meu jeito. Me desculpem ter ficado com a mão na frente. Da próxima vez, eu vou me certificar de que vocês estão vendo certinho. Mas é só escrever bu normalmente. Vocês viram que passou um pouquinho da unha, porém eu tinha passado esmalte, ó. Então, deu tudo certo. Para a segunda unha, nós iremos usar o esmalte vermelho. E eu fiz o mesmo processo. Coloquei na caixinha para facilitar. E com o pincel, eu fui fazendo como se tivesse sangue escorrendo, sabe? Eu fiz da ponta para dentro, mas você pode ir fazendo em outra direção, se você quiser. E depois disso, eu só fui preenchendo mesmo. E para a unha do dedo do meio, gente, precisaremos dos esmaltes branco e preto. Eu comecei fazendo o mesmo processo. Nessa unha, eu decidi fazer uma múmia. Então, eu vim com preto. Fiz um quadradinho. Na onde vai ficar os olhos. Na sequência, eu fiz um risquinho em cima da testa e um cruzadinho. E depois eu fui fazendo vários risquinhos aleatórios, só para simbolizar as bandagens da múmia. Em seguida, eu venho com o branco. Faço dois pontinhos lá dentro daquela quadradinha que a gente fez, para simbolizar os olhos. E depois eu venho passando por cima de todos os risquinhos pretos que eu fiz, para deixar o preto por baixo e assim fazer como se fosse um contorno. E agora eu decidi colocar um pouquinho do neon nos olhos, porque eu acho que vai ficar bem legal de noite. E só foi isso, gente. Mas eu não acho que vai fazer uma graça. E para a próxima unha, eu resolvi usar uma esponjinha para dar o efeito de unha ensanguentada, sabe? E com vermelho, eu fui dando um lésbate de batidinha. Aí eu achei que o efeito não estava bom ainda, então eu peguei outro esmalte. Esse aí é o beterraba da Impala. Ele é bem antiguinho, não sei como é que ainda tem. E aí eu fui refazendo por cima, para ficar aquele aspecto de sangue pisado, sabe? E agora, gente, eu vim com a linha. Se vocês tiverem linha preta, vai facilitar, mas eu não tinha. Então eu peguei um pedaço de linha e fui passando o esmalte preto e depois eu esperei secar bem. E ficou assim. Enquanto a nossa linha vai secando, eu resolvi colando os adesivos. Eu retirei com a pinça para facilitar. Gente, por isso que eu falei que era importante deixar a bordinha, para ficar bem fácil na hora de tirar, tá? E é simples, gente. É só você destacar e depois posiciona onde você quer que fique na unha. O buio eu coloquei na diagonal, porque ele não ia caber na horizontal. Depois, gente, eu vim retirando do excesso que ficou. E assim, gente, aí eu continuei colando uma a uma. Gente, vocês podem ver que eu tinha feito uma boquinha de vampiro ali atrás. Porém, eu não gostei do jeito que ficou, então eu fiz outra coisa. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E agora, nessa que a gente tinha feito, chapiscadinho para dar o efeito de sangue, eu vim passando um pouco de base e eu cortei a linha em pequenos pedacinhos. E simplesmente, gente, eu vim colando atravessado na unha, para dar esse efeito de unha costurada, sabe? Eu achei que ficou bem legal. Aí depois eu vim com o esmalte preto, fazendo as bolinhas para dar profundidade. Em seguida, eu vim com o esmalte vermelho, sujando por cima da linha, para ficar um pouquinho mais real. E na unha do dedão, gente, eu fui passando um preto básico. E depois eu fiz um adesivinho, como se fosse uma teia de aranha, sabe? E colei. E esse foi o resultado, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer. Se vocês fizerem, tirem foto, postem lá no Instagram e me marcam. O meu Instagram é esse que está aparecendo aí. E aí, de boa, com dois A. Ou então, você coloca a hashtag Nath Eu Fiz, que eu vou olhar e eu vou entrar no perfil de vocês. Vou stalkear totalmente. E se eu gostar, eu vou seguir também, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Aloha!